Os símbolos do tempo do advento são justamente a oportunidade para que nós possamos tornar visível aquilo que nós acreditamos. Um destes símbolos preciosos é a coroa do advento, que todos nós deveríamos montar em nossa casa, a guirlanda, as velas, para reunir a família a cada domingo e nós podermos dar testemunho daquilo que nós estamos nos preparando para celebrar. O advento aponta para a volta de Jesus. Temos que estar vigilantes. O tempo do advento nos faz entrar na alegria do nascimento de nosso Senhor no seu Natal. Por isso, a coroa do advento é um símbolo que representa a história da salvação. Antes do nascimento de Jesus, com suas quatro velas acesas progressivamente, domingo após domingo, com a família rezando junto, nós vamos caminhando até a grande solenidade do Natal. A coroa do advento simboliza aquela luz que tem que brilhar, que tem que iluminar a nossa vida. Aquela luz daquela longa noite onde Jesus nasceu. É a oportunidade para que nós possamos nos alegrar com Jesus, que veio para nos tirar das trevas e nos fazer entrar neste caminho de luz que é Jesus Cristo.